Pessoal, aqui ó, tô na porteira aqui da fazenda, aqui tô na fazenda do amigo meu, tô voltando e eu tô vendo aqui um casalzinho de Tentém, tá vendo? Eles tão muito desconfiadinhos, eu tô achando, ó Ele está com o ninho dele bem aqui, quer ver pessoal? Procurando o ninho do filho Tentém Eu duvido como eles tão bem aqui nessa porteira, quer ver? Vou mostrar pra vocês como eles tão muito desconfiados Ele está aqui, eu tô com o filho Eu vou caçar bem aqui o ninho dele, que dá o tempo dos Tentém tirar Tô aqui caçando pessoal, dá o lacrê aí pessoal, vão curtindo aí, viu? Vão curtindo que eu tô caçando aqui os filhos, o ninho do Tentém Que é esse Tentenzinho de beira de lagoa Eles tão muito desconfiados, aqui não tem água e eu sei Eu sei porque lá na fazenda eu sei quando tem ninho de filho Tentém Eu só no instantinho pra achar o ninho Mas aqui eu não sei Tô caçando aqui Tô caçando aqui Os Tentém tava aqui, eles tão com o ninho bem aqui Eu sei quando eles tão, eles ficam desconfiados Eles tão ali, ó Ali, ó Eles tão desconfiados pessoal Tô caçando aqui os ninho dos Tentém Tô desconfiado Se eu não achar uma cobra aqui, eu morro de medo de cobra Vai curtindo aí pessoal Dá o lacre aí Toca o dedo e dá o lacre Eu tô vendo aqui se eu acho os filhos dos Tentém aqui Filhote Eles tão com o ninho aqui porque eu passei a semana passada aqui E eu perdi o ninho deles Semana passada eu vim aqui pra fazenda do amigo meu E eu tinha achado o ninho dos Tentém bem aqui Eles não tiraram ainda Porque eu sei, eles tiram Eles levam mais de mês pra tirar E os ovos deles são assim pintadinhos É difícil É muito difícil da gente pegar e achar Mas olha como é que eles tão lá É mais ou menos aqui o ninho deles É mais ou menos o ninho dos Tentém Bem aqui pessoal Vai curtindo aí pessoal Tô aqui caçando o ninho dos Tentém Olha pessoal aquela paisagem Tanque é linda, ó Tanque é linda Serra, tudo lá, ó É lindo demais Essas vindas da gente pra roça Esse feriadão Ih, bom demais O coronavírus Faz a gente andar Tô caçando aqui o ninho dos Tentém aqui pessoal Estão muito desconfiados Eu sei quando Tentém tem ninho Se eu não achar um bolo de cobra aqui Porque aqui é muita cobra Olha, ó Eles cantando ali, ó É o macho e a fema Eu tenho certeza que eles tem ninho Bem aqui assim Eles são ciumentos demais E é difícil achar o ninho deles É mais ou menos aqui o ninho deles Olha aí, ó Como é que eles estão Olha aí os Tentém lá, ó Eles estão muito desconfiados Estão desconfiados É que tinha o ninho deles Mas agora Eu não achei mais onde é Que é o ninho deles não Mas eu achei pessoal Você sabe com esses Tentenzinho Que voaram ali É quando eles se sentem ameaçados Com os filhos deles Eles colocam os filhos nas asas Que eu já vi Vindo no poço de água Colocam os filhos nas asas Nas asas deles aqui E voam com os filhotes Eu já vi Lá na fazenda Na outra fazenda Lá eu vi Agora eu vou abrir aqui o colchete Pessoal Pra eu sair Colchete é assim Da amiga Da fazenda de meu amigo A gente abre o colchete Aí a gente sai Depois fecha o colchete Por causa do gado dele Por causa dele não sair Aqui eu já aprendi Aqui a bicochete Nas fazendas Que eu vou pras fazendas direto Fazenda dos amigos Bom demais A gente tem muita amiga Aqui eu tenho muita amiga Vai pra fazenda dos amigos Aí eu coloco o meu chapéu aqui E ando pela fazenda dos amigos Bom demais Viu pessoal Eu quero ser ninho do Tenten ali Mas parece que eles já tiraram Não achei não Viu E o sol aqui tá quente Olha a natureza pessoal Tão que tá bonito E eu vou deixando de vidro aqui Vocês dão um lacre Viu Que na hora que eu ver Da outra fazenda Que tem muito filho Tem mutum Muito filho de mutum Lá quando eu for Final semana eu vou pra lá Eu vou gravar pra vocês Os filhos de mutum É Filho de jacu Tem demais 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 Só uma coisa que eu não gravo Não gosto de gravar É cobra Eu não gosto de cobra não Aqui tem cobra demais Pessoal Lá naquele morro Que vocês estão vendo lá Meu Deus Lá tem cobra 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 Eu fui no lugar lá Vi três cobras Três cobrona grande Pessoal dá um lacre aí E vocês me acompanham Viu que eu vou gravar vídeo Agora direto Estou aqui na fazenda Estou saindo da fazenda Do amigo meu Estava lá Almocei lá com ele Gravemos lá Depois vou passar o vídeo Para vocês verem Viu Dá um like aí pessoal Eu casei o Nintitentenho ali Mas eu acho que ele deve ter Já saído Semana passada Eu passei aqui E vi o filhozinho deles Estavam os ovinhos Três ovinhos Mas agora eu acho que já tiraram Que eles saíram Viu Pois tchau pessoal Agora eu vou abrir a porteira E vou que o sol está quente aqui Estou para morrer Tchauzão Dá um lacre E me acompanha A princesa da roça